Música Eu sou vazio onde o tumor cresce Esvaziei minha alma, nunca vou ter calma Preciso de silêncio pra fazer minha prece Os de verdade botei na palma Cortei as linhas que o destino tece Muito engraçado, mas cheio de trauma Eu sei voar, mas o abismo aquece Pode transbordo, diabo acorda O peito fundiu de tanta martelada O coração virou espada e corta nas bordas Quer se enforcar, eu vendo a corda Sofreu demais, sentiu o pigarro e não fez nada Agora é maior de se acender no cigarro E se apagar na quadrada Você tem um demônio? Eu tenho uma horda Adociquei minhas ideias com cloro e sódio É fácil fazer por onde pra quem comprou o pódio Cansado de andar descalço Comprou um tênis, um só pra pisar no próximo E nesse jogo de se rebelar Passa o controle que eu sou o próximo Quer ser radical? Ótimo Vai morar onde os becos fervam, onde as ruas fedem Só não vai passar mal Quando olhar pro mundo onde os homens pedem, onde as crianças se perdem Não tem quem acha Anda na subida, na descida abaixa A passagem é só de ida e tu vai dormir na caixa Então é melhor pensar na vida Fazer bonito Não ouço santo, mas ouço sante Quer se purificar? Toma um litro de desinfetante e aperta o cinto Segundo o que eu também acredito Morte é correr sem ter atrito Lente de alento Tempestade em copo de mágoa Tchau Tchau Tchau, tchau.